Máximo Respeito Máximo Respeito Quando eu te encontrar É sequência de love scene Tô indo na sua casa com você sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixe louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma cama aqui dessa bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moça Toda vontade é pó Eu faço um pouquinho irregular E ganho as mãos no escurinho Seu grupo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love scene Seu grupo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de love scene Arlissão pra vocês Arlissão pra vocês Seu grupo suado e você por cima de mim Arlissão pra vocês Arlissão pra vocês I'll be the light of your target's light Until you know it will be alright This is the world of us and then you know I'll carry you home I go wherever you are Paredão do mix Paredão do mix Paredão do mix And even though it ain't over and over Remember what we said And if the world was and then you know I'll carry you home I'll be the last one standing to keep you safe from the storm I'll be the light of your target's light Until you know it will be alright This is the world of us and then you know I'll carry you home I'll be the last one standing to keep you safe from the storm I'll be the light of your target's light Until you know it will be alright This is the world of us and then you know I'll carry you home I know wherever you go Paredão do mix 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 Elas tão doidas pra sentar e eu tô no pacote Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo no desmantelo E toca aí DJ, que só limpa o desmantelo Chegou o fim de semana, toca meu piseiro Elas tão doidas pra sentar e eu tô no pacote Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo no desmantelo Toca aí DJ, que só limpa o desmantelo Maridão, na ligada, barão é 9H Copinando rapidão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 28, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ter sacadão, então se prepara Chegou o fim de semana, toca meu piseiro Elas tão doidas pra sentar e eu tô no pacote Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo no desmantelo Toca aí DJ, que só limpa o desmantelo Chegou o fim de semana, toca meu piseiro Elas tão doidas pra sentar e eu tô no pacote Hoje o Gera aqui é grande, nós tamo no desmantelo De toca aí DJ, que só limpa o desmantelo Maridão já tá ligado, várias rodas sagas Empinando o rabetão e eu já tô querendo mais Hoje eu tô no 18, elas tão doidas pra sentar Hoje vai ter sacadão, então se prepara Arlissão Prodúcer E aí DJ, que só limpa o desmantelo Faredão do Mix Peguei um babassu Queria ser de Tchê na ilha De Upaon Rassu Peguei um babassu Queria ser de Tchê na ilha De Upaon Rassu Sonho de menino Do interior De seguir seu destino Pelo seu valor Sonho de menino Que se revelou Por força do destino Cedo se transformou O tempo se passou em um certo dia Andando pelas ruas do centro Não me lembro de um dia Um rapaz me parou e perguntou Será ele que fazia o programa? Rádio, ré, que ele sempre curtia Queria que eu mandasse um alô Pra ele toda moçada ali no setor Faredão do Mix Aqui é som de qualidade A gente ia pra batalhar na capital Porque sua mãe tava muito mal E como o dia teve que iria Dava um rampa ali pro perto Lavando carros e levando estrogados Quando dava E que ali era conhecido como E levou Neguinho babassu Queria ser vitinha da ilha de Uparonraçu Neguinho babassu Queria ser vitinha da ilha de Uparonraçu Paredão do Mix 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 Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers Grab my name and say Talk to myself for hours Say things you don't understand But I can take myself dancing I can hold my hand I cannot be better than You can Paredão do mix Aqui é som de qualidade I didn't wanna leave I didn't wanna fight Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers Grab my name and say Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing Yeah, I can hold my hand Yeah, I can love me better than Yeah, I can love me better than You can I can love me better You can I can love me better You can I can love me better Can love me better Arlissan Producer Sensacional O jeito que ela faz contendo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a vida dela força Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô sentou Pai, me vem jogando de lá Que eu vim deslizando, que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô sentou Pai, me vem jogando de lá Que eu vim deslizando, que eu tô gostando Ela me pede Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô sentou Pai, me vem jogando de lá Que eu vim deslizando E se a fortaleza será Que dá o fim deslizando Que eu vim deslizando Que eu vim deslizando Que sensacional O jeito que ela faz contendo é fora do normal Que eu tô na zona de veneno Vou empenhando Minha boca Com a mão na minha boca Que eu vim deslizando Que eu vim deslizando Que eu vim deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô sentou Pai, me vem jogando De lá Que eu vim deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô atento Pai E vem jogando De lá De lá Vim deslizando Que eu vim deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Me vem sentando Pois tô sentou Pai Me vem jogando De lá De lá De lá De lá De lá De dois É O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?